Então para quem pediu, eu vou dar aqui uma aula para você agora sobre estratificação para você entender que é além, a agricultura da abundância é além de toda a agricultura que você já viu, não é agroforestinha não, tá bom? Então vamos seguindo aqui para você entender um pouco dos processos aqui sobre estratificação para você poder produzir orgâneos 15 vezes mais na mesma área, beleza? Então vamos juntos! Então nós temos aqui um sistema onde nós estamos no meio do ciclo, a gente já fechou a primeira produção aqui de hortaliças, já foi feita a colheita aqui, o girassol já está quase no seu ponto de colheita, vamos colher ele agora para terminar de secar e fazer essa limpeza aqui para poder fazer a renovação e com novos cultivos, é claro que cada vez que a gente planta são cultivos diferentes, cada foco é um foco diferente, então aqui nós vamos trabalhar um pouquinho da estratificação aqui do sistema, então nós temos aqui já de cara três emergentes, um do lado do outro, temos aqui o girassol, temos aqui o mamão, temos aqui o eucalipto, cada um em uma fase, cada um no ciclo, então são três emergentes cada um no ciclo, aqui já temos outro eucalipto, outro eucalipto, aqui algumas que ficam mais sombreadas, como o sol passa por lá, então aqui quase não pegou luz, a gente colocou aí para poder trabalhar a ocupação e às vezes tem duas também, a gente colhe uma, né, enfim, e aqui nós temos, a gente pode observar aqui ao redor, temos outras plantas também de diferentes estratos que já estavam estabelecidas no sistema, né, por exemplo aqui, ali atrás tem uma acerola, né, que é estrato alto, nós temos aqui um abacate que também é estrato alto, né, nós temos aqui o manacarô, estrato alto, né, temos aqui outras culturas, o bambu, estrato alto, né, ali em cima, temos acacia manja, temos eucalipto, estrato emergente, né, então plantas diferentes, estratos, diferentes ciclos, tá, então a gente precisa entender muito mais esse processo, quando você entende esse processo, tá, fica mais fácil você fazer o ciclo de produção, mas é claro que aqui é um foco de produção, tá, então nós temos aqui outras culturas de estrato médio, né, então por exemplo aqui nós temos a rucro que ficou, né, médio alto, né, junto aqui com a alface, né, temos aqui o estrato médio aqui, a babosa, temos aqui o tomilho, né, então cada um no seu estrato, no seu ciclo diferente e a gente observa que não é a quantidade de luz, não é o tamanho, né, que a planta vai dizer a estratificação dela em si, a necessidade de luz, tá, então a gente observa aqui, temos estratos altos, estratos médios de diferentes portes, né, temos aqui desde da alface, né, da rúcula, né, daqui do, da babosa, né, como também aqui como estratos, né, médios, né, e aqui emergente, por exemplo, nós temos aqui vários, né, diferentes fases, né, então a gente pode estar fazendo essa estratificação para poder pulsar o sistema e esse é o papel aqui da emergente, né, então sempre tem um líder, sempre tem o emergente, alguém que puxa o bonde, tá, então aqui, alguém puxou o bonde aqui primeiramente aqui, nosso querido girassol, né, trazendo aí essa beleza, né, ainda tem alguns girassóis aqui produzindo, né, então essa parte aqui toda está no final de um ciclo, né, para poder fazer um processo de renovação, tá, e aqui nós seguimos aqui com os próprios plantios, os próximos plantios, né, trazendo aí o escalonamento do sistema, trabalhando os diferentes consórcios, a gente observa aqui que aqui já são outros consórcios, né, então a gente observa que aqui tem banana, lá não tem banana, mas por quê? Porque a gente tem que entender o foco de cada área, tem que entender qual é a especificidade do sistema, tá, para poder você fazer esse desenho de melhor forma, então não é só a estratificação, é a estratégia, é também o processo que você vai estar trazendo o manejo, só qual a sua capacidade de manejo para poder manejar o sistema, para poder pulsar e produzir orgânico 15 vezes mais ou menos em uma área. Então muitas pessoas querem trabalhar, ó, trabalhar. E aí quais são os ritmos astronômicos que você vai estar trazendo os impulsos favoráveis para o seu sistema, para poder as plantas se desenvolverem, para você atrelar o consórcio também dos ritmos astronômicos junto com as suas plantas, com a escolha das suas plantas, tá, então vai muito além de apenas a estratificação, tá, então a estratificação é um ponto é um ponto super importante que você precisa entender, mas só entender isso também não vai resolver a questão para você fazer realmente um consórcio abundante, né, como vocês veem, nós trazemos aqui, né, e não só um consórciozinho de duas, três culturas, né, não produzindo em realmente abundância, por isso que não é toda agrofloresta que é abundante, sustentável, certo? Então muitas agroflorestas eu vejo aí que só dá prejuízo, tá, só dá prejuízo, por quê? Porque não soube fazer o direcionamento do sistema, não soube fazer o planejamento, não soube fazer o consórcio de forma a otimizar as peculiaridades e as características da sua propriedade, do seu sistema, né, do seu equipamento, tá, então tudo isso tem que ser levado em consideração para que um sistema seja realmente eficiente, tá, e que gere retorno econômico, tá, não como muitas agroflorestas que eu vejo que as pessoas ficam só por hobby, né, não vivem do processo da agricultura em si, tá, então é um hobby, então dá prejuízo para muitas pessoas, mas se você não quer ter prejuízo, a melhor indicação é você fazer um planejamento de forma assertiva, fazer um investimento inicial, tá, no seu projeto, na sua capacitação, para que você possa fazer um sistema que realmente te dê retorno econômico e não fique bonito, apenas bonito, né, apenas romântico, ah, está preservando a natureza, ótimo, muito bom estar preservando a natureza, mas e o retorno econômico está tendo? Então você precisa de ter esse olhar, você precisa de ter estratégias para poder chegar nesse retorno econômico e poder viver da terra, poder viver da agricultura e da sua plantação, beleza? Então vamos juntos e preste atenção. Então fique ligado em tudo isso daí e aqui embaixo deve ter algum link para você acessar e saber mais informações sobre o método de agricultura e abundância para você produzir orgânicos 15 vezes mais na mesma área, com baixo investimento, sem problemas com as pragas, com menos ou até mesmo sem adubação e irrigação. Vamos lá, clica lá e eu te vejo no próximo passo.